Eu não quero nem ver o que você tá comendo aí, porque o que acontece é o seguinte, vai ficar comendo, comendo lá, não, não dá, tem que levantar daí, vir pra cá, porque você pode até comer, mas tem que queimar o que você vai ingerir, na verdade, Vera. Exatamente, você pode até comer, mas faça uma, tem uma atividade física, aí você vai queimar o que você ingere, não vai continuar engordando. Porque o grande lance é o equilíbrio, tá? A gente até conhece, você provavelmente conhece alguma amiga que come a benção e que não engorda, mas será que essa pessoa não faz mais exercício que você? Não se cuida mais do que você? E toda pessoa que se cuida, com certeza, ela é mais saudável, ela é mais feliz, ela é mais equilibrada. Você pode vir pra cá, que aqui você vai conseguir tudo isso. Exatamente, esse lugar é muito especial, te recebe muito bem, tem planos específicos de acordo com as suas necessidades e tem um plano que, pra você começar, é uma maravilha com um preço fantástico. Duas parcelinhas só, de 4 e 400, direito a quê? Dois meses completos de ginástica e musculação, mas toda a parte de estética que é totalmente independente, lá você fica à vontade, tranquila, sem ninguém ficar te medindo. Você vai usar emagrecimento localizado, terapia térmica acelerada, enregistrimento de tecido, massagem modeladora e ainda o bronzeamento, por duas parcelinhas de 4 e 400. Vale a pena, né? Sem dúvida, né, Cláudia? Que eu falei pra ela, que eu só tenho 100 vagas pra este quadro. Você liga agora no 533-3728 ou no 530-2753, deixe o seu nome, seu telefone, nós retornamos pra você a ligação, passamos o endereço pra que você venha até as 9 da noite retirar toda essa programação fantástica que vai te deixar em forma feliz e saudável. E a TESC Line fica no bairro muito central, que é em Moema. Telefone? 533-3728 e o 530-2753. Pode vir pra cá, porque saúde é o nosso maior patrimônio. Então vem.